Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Bom dia a você querido Romeiro e Romeira de Nossa Senhora Que se faz presente aqui na Casa da Mãe, no Santuário Nacional E você que nos acompanha aí da sua casa através do Aparecida ao Vivo Sejamos todos muito bem-vindos Nós queremos rezar esta Santa Missa pelas intenções de cada um de vocês Que nos acompanham aqui presentes aí da sua casa Também rezamos pelas intenções da família dos devotos E pelas intenções que nos foram enviadas Depositadas aqui pertinho do altar E também que nos foram enviadas pela Secretaria de Pastoral Rezando pelo aniversário de casamento De Dorival Rodrigues e Elza Amaral Rodrigues Acolhendo romarias registradas lá do estado de Santa Catarina De São Paulo, do Paraná e do Espírito Santo Acolhemos todas as romarias aqui presentes Sejam todos muito bem-vindos Nós queremos rezar em ação de graças e proteção Pedindo por Tiago Cordaro e Jaqueline Bianca Chaves Cordaro Rezamos por nossos irmãos falecidos Wilson Cordaro, Rosálio Cordaro, Elvira Garcia Cordaro e Ana Maria Grazia Merola Letieri Queremos rezar também em ação de graças Pela vida dos dez novos missionários redentoristas Da província Nossa Senhora Aparecida Que no dia de ontem lá na cidade de Tietê, interior de São Paulo Professaram os seus votos na congregação do Santíssimo Redentor Rezamos por eles, pela perseverança de cada um E para que sejam santos missionários redentoristas Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum Vim de ver, foram as palavras tocantes de Cristo A aqueles discípulos de João Esse foi o primeiro encontro dos discípulos de João com Jesus Começaram um relacionamento com o Senhor E o seguiram com fidelidade Samuel também compreendeu o que estava acontecendo E respondeu Fala que teu servo escuta É preciso ver, escutar e decidir-se Pois o Senhor nos chama e espera que o sigamos com fidelidade Como vamos responder ao seu chamado? Com muita alegria, todos em pé Iniciemos a nossa celebração eucarística cantando Número 3 do folheto Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos, Senhor Caminhar para vós Porque sois caminho de luz Junto a vós, Senhor Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos, Senhor Queremos, Senhor Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos, Senhor Por caminhar para vós, Senhor Que sois o nosso perdão Queremos, Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos celebrar Amém O Deus da esperança Senhor Piedade 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 Eli respondeu, Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado, o Senhor chamou pela terceira vez, Samuel, Samuel, ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse, Tu me chamastes, aqui estou. Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino, então disse a Samuel, volta a deitar-te e se alguém te chamar, responderás, Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir, o Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouvi o meu clamor. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos, não pediste ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia, vossa vez, não fechei os meus lábios. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só Espírito. Fugida a imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus com a bonita salva de palmas. Quem puder se assentar, se assente. Inicialmente, acolher o meu confrade, Frater Gabriel, que realiza o seu trabalho aqui no santuário e nos ajuda. Acolher os nossos queridos Romeiros, Romeiras, também os nossos ministros da Eucaristia, leitores. E lá no fundo, acolher o nosso cantor de hoje, que nos ajuda a rezar. O Silvio, que através da sua voz, nos ajuda a entrar em sintonia com este Deus. Claro que sempre estamos aqui para acolher os nossos queridos Romeiros, que trazem em seus corações tantas motivações de agradecimento, de pedido a Nossa Senhora. E essa mãe aí está, com seu coração, cheio de ternura, para acolher a todos vocês. Como também nós, missionários, que realizamos o trabalho missionário aqui no santuário. É uma alegria acolher a vocês. Por isso, vamos nos acolher com uma calorosa salva de palmas, acolhendo a todos vocês. Olha que benção. Fraternalmente, queremos acolher aqueles que rezam conosco, através dos vários aplicativos, Aparecida ao Vivo, Portal A12.com, né? Nós estamos agora entrando no seu lar, na sua casa, através desses potentes meios de comunicação. Olha que alegria fazer parte da sua vida, do seu lar, justamente levando Nossa Senhora até o seu lar e até o seu coração. Vamos formar essa igreja que reza, que suplica, que agradece tantas graças recebidas através de Nossa Senhora, Ela que é a nossa intercessora junto ao seu Filho Jesus. Neste domingo, nós estamos iniciando já o segundo domingo do tempo comum. Esse tempo comum, onde nós vamos ter sempre esse encontro com Jesus. É a vida pública de Jesus que se manifesta através do tempo comum. E hoje, aqui no segundo domingo, nós percebemos que as leituras, todas as leituras, têm o lado vocacional. Justamente porque todos nós somos vocacionados deste Deus para a vida, para a santidade e para a missão. Somos vocacionados para tudo isso. E Deus conta conosco exatamente para que Ele possa concretizar no mundo e na história o seu projeto de amor. Por isso, cada um deve dar as suas respostas e acolher esse convite de Deus com disponibilidade e generosidade, procurando enfrentar todos os desafios que se fazem presente na nossa história, no nosso mundo. E é por isso que nós já vamos ouvir, já ouvimos a primeira leitura, livro de Samuel. Samuel, Samuel exerceu seu ministério profético, ali por meado do nono século antes de Cristo, até o final do reinado do rei Davi, pelo ano 972 antes de Cristo. Período em que ele exerceu o seu ministério. Samuel foi chamado pelo Senhor para quê? Para servir como profeta, dentro daquele contexto da história. Por isso, a vocação é sempre uma iniciativa misteriosa e gratuita deste Deus para conosco. É sempre Deus que escolhe, é Deus que chama e é Deus que envia para uma missão sublime dentro da igreja e dentro da história do mundo de hoje. E nesse episódio de hoje, nós vemos aí esse personagem Samuel, que até então não tinha ainda uma experiência mais profunda de Deus. Vocês perceberam que por três vezes Deus o chamou, quando ele estava dormindo. E ele sempre se recorria a Eli, o Senhor me chamou, até que Eli fez o discernimento. É o Senhor que está chamando a ele e ele não teve essa percepção. O que Eli, o sacerdócio, disse a Samuel? Olha, pela quarta vez ele vai te chamar. E quando Javé, Deus se chamar, você vai dizer, fala Senhor, teu servo escuta. Aí, claro, ele pôde escutar a Deus, falando ao seu coração. E é interessante notar aqui nesse episódio, que Deus sempre fala no silêncio do coração da pessoa. Samuel estava dormindo. Olha o silêncio que se deve fazer, não só externo, mas o silêncio interior, para que você possa ouvir a voz de Deus falando para você. E também não deixe o celular ligado, não. Tem gente que não deixa nem o celular de lado. Como é que ele vai ouvir a Deus? E tantas outras mídias por aí. Vamos fazer o silêncio no coração, para que você possa escutar. Deus falando para você hoje, falou para Samuel, mas está falando para nós. Por isso, Samuel e todos nós temos que ter essa consciência, que na origem da nossa vocação está a presença de Deus. E ninguém se torna um profeta por iniciativa própria. É Deus que chama, a pessoa torna-se profeta, porque um dia ela escutou a voz de Deus, chamando para uma missão no mundo, na igreja. Foi assim com o profeta Samuel. Por isso também nós somos chamados por Deus para uma missão no nosso mundo de hoje. Toda essa história de Samuel deve refletir sobre a nossa vida de batizado. E como profetas batizados na igreja hoje, nós temos que quê? Nós anunciamos a Deus, não a nós próprios. Não anunciamos sonhos. Não vendemos sonhos. Sim, anunciamos sempre a Deus e testemunhamos a presença deste Deus no meio de nós. Essa primeira leitura chama a nossa atenção para esses acontecimentos. Por isso, sempre temos que buscar essa identidade com a leitura da palavra de Deus e ver realmente se nós estamos vivenciando esse amor de Deus dentro do nosso batismo. E aí, João hoje no Evangelho de São João, nós somos conduzidos, veja bem, conduzidos por André, irmão de Simão Pedro, ao encontro com o Messias, o Cristo, e permanecer com ele. Esse verbo permanecer, ele é muito significativo. permanecer é estar junto. Por isso, André vai nos levar a esse encontro com o Messias, com o Cristo, para permanecer com ele. É desse modo que nós seremos transformados pelo Senhor, naquilo que se chama pedras vivas, para a construção de uma igreja que é sacramento universal da presença de Deus. Por isso, nós ouvimos aquela expressão, Tu és Simão, filho de João, e será chamado agora o quê? Cefas, que quer dizer pedra. Daí a gente se lembrar também daquela outra frase que nós ouvimos no Santo Evangelho em outras ocasiões. Jesus dirigindo o Senhor para Pedro e diz, Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha aí, todo o contexto caminhando para esse encontro com Jesus e também para com esta igreja. Também nós necessitamos descobrir em nossa existência cristã o Messias que nos chama e nos convida para permanecer com ele. Novamente o verbo permanecer. Por isso o Evangelho de hoje, que é também vocacional, ele convoca-nos a seguir os passos de Jesus Cristo e também permanecer com ele. Olha o verbo novamente. Permanecer é criar essa identidade, é criar essa espiritualidade interior, essa intimidade com esse Deus que muitas vezes nós deixamos de lado. O nosso mundo de hoje nos conduz por tantos caminhos, né? O barulho parece que atrapalha. É preciso conter esse barulho para que você possa acolher esse Deus no seu coração, porque ele está continuamente falando para todos nós. É bom você ouvir a voz de Deus. Por isso São Paulo também ouviu a voz de Deus e fundou a comunidade Corinto. Hoje ele convida os cristãos de Corinto a viverem de forma coerente, conforme o chamado que Deus fez para aquela comunidade. Porque eles estavam desviando, desvirtuando a fé, estavam tomando o caminho da promiscuidade, influenciada por outras pessoas, por outros grupos que lá viviam valores diferentes. São Paulo vai chamar a atenção daquela comunidade e também a nossa. Porque pelo batismo o cristão torna-se o quê? Membro de Cristo. Nós somos, fazemos parte desse corpo de Cristo. Por isso que a gente ouve aquela passagem, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 que fala que nós somos templos, nós somos santuários do Espírito Santo. Esse Espírito, esse Espírito que está no nosso coração, se você lê Romano 5, 5, Deus continua derramando em nossos corações o Espírito, o mesmo Espírito, o Seu amor que Ele nos deu para todos nós. É bom estarmos atentos a essas realidades. Minha gente, já caminhando para o final e concluindo, a vocação de Samuel é um apelo que Deus faz a toda a igreja e também para nós, para cada um de nós aqui presente no nosso santuário. Por quê? A cada momento nós somos interpelados, né? Através da palavra de Deus que nos convida a uma ação no mundo de hoje, vivendo o nosso profetismo. Você, como batizado, participa efetivamente do próprio profetismo de Jesus. É bom que você entenda isso aí. E o que é ser um profeta de Jesus dentro da nossa realidade, dentro do nosso mundo? Primeiro, anunciar a esperança divina e a sua consolação. Anunciar essa esperança divina no mundo de hoje, principalmente, onde nós encontramos tantas situações difíceis, é aí que você vai anunciar. Segundo, denunciar as injustiças que corrompem a humanidade. Isso é muito sério. Que impede essa humanidade de prosseguir no caminho salvívico do próprio Deus. Denunciar tantas situações que estão ao nosso redor, as quais desrespeita a própria dignidade humana. Tenhamos essa consciência e essa clareza. Clareza. Justamente para quê? Para que nós busquemos essa paz tão desejada por todos nós, principalmente nesse momento histórico que nós estamos vivendo, com essas guerras lá no país europeu, lá em Israel, na Terra Santa. Parece que o homem perdeu o senso do amor, o senso do compromisso, da dignidade da pessoa humana. E nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. Viva o seu batismo no mundo de hoje. Viva a sua fé na sua igreja, que hoje é uma igreja sinodal. É dentro dessa igreja que nós vamos dar uma resposta para Deus, quando Ele nos chama para uma missão dentro da igreja hoje. Qualquer tipo de vocação, ela tem um significado, tem uma riqueza muito grande. Tem muita gente que tem a vocação, por exemplo, de cuidar dos doentes, dos enfermos. Olha que vocação bonita. E aqui, se a gente volta lá atrás, nós vamos encontrar tantas pessoas que dão para nós exemplo de doação, de entrega para este Deus. Olha, irmã Dulce, lá em Salvador, que dedicava todo o seu carinho, o seu amor para os doentes e enfermos. Hoje ela é santa da nossa igreja. Olha que vocação maravilhosa, sublime. É bom que a gente se espelhe também nessas pessoas, né? Para que a gente possa viver o nosso batismo e busque cada dia a nossa santidade no mundo de hoje. Encerrando a minha reflexão, o que é que eu peço? Peçamos a Maria, Rainha da Paz, que ela nos mostre o caminho do seu Filho, hoje, amanhã e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Preces da comunidade, Senhor Deus, na força de vosso amor transformador e libertador, vosso povo vos suplica, cheio de confiança, pedindo com fervor, Gabriel. Senhor, vossa verdade habite em nós. Fazei ecoar em todos os cantos do mundo a verdade do Evangelho e a salvação em vosso Filho Jesus. Senhor, vossa verdade habite em nós. Ajudai nossas comunidades na escuta de vossa palavra e no seguimento de Cristo. Senhor, vossa verdade habite em nós. Iluminai vosso povo para que esteja atento às necessidades dos mais abandonados na sociedade. Senhor, vossa verdade habite em nós. Fortalecei a busca dos que vos procuram com sinceridade, para que vos encontrem, vos amem e sejam felizes. Senhor, vossa verdade habite em nós. Acolhei, ó Deus de bondade, o que vos pedimos com humildade, mas também com amor. Nós confiamos e esperamos em vós, por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Liturgia Eucarística, Memorial do Senhor. Juntamente com as ofertas do pão e do vinho, nós somos convidados a ofertar, diante do altar do Senhor, a nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos. Você que está aqui no santuário, pode realizar a sua oferta, através dos cofres, espalhados ao longo dos nossos corredores, ou com nossos irmãos, com este colete azul. Você que nos acompanha pelo Aparecida ao vivo, pode realizar a sua oferta, apontando a câmera do seu celular, para o QR Code que aparece em sua tela, ou ligando para nós, no 0300-210-1210. Enquanto ofertamos, cantemos. número 17 do folheto. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, do pão e do vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e do vinho, o aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor, a vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, o aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, e de toda a sua santa igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e ainda em nossa condição corporal, não só assentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade, pois tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitasse Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso, também nós vos louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana, osana, osana nas alturas. Osana, osana, osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana, osana, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a pina que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da Fé para a Salvação do Mundo Salvador do Mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso arcebispo D. Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus e guarde a nossa alma para a vida eterna. Amém. Momento da nossa comunhão. Você que está presente aqui no Santuário Nacional se aproxime dos corredores ou busque o ministro mais próximo de você comungue em frente ao ministro e dê espaço para que o seu irmão e a sua irmã também possam comungar. Você que nos acompanha aí de casa pela Aparecida ao Vivo Realize agora a sua comunhão espiritual. Enquanto comungamos cantemos. Vinte e nove do folheto em toemos juntos. Vinde também vós a minha vinha Vede que há homens em ação A colheita é grande São poucos operários Vinde, vinde Vinde trabalhar Vinde também vós a minha vinha Vede que há homens A colheita é grande A colheita é grande São poucos operários Vinde, vinde Vinde trabalhar Deus é o pastor Vós que diz Vinde também Vós a minha vinha Vinde também Vinde também vós a minha vinha Vinde, vinde trabalhar, vinde também, faz a minha vinha. Vede que há homens em ação, a colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar, nós somos o povo deste Deus. Ele é amor, é compaixão, assim Ele cuida, nos dá proteção. Vinde para ouvir a sua voz que diz. Vinde também vós a minha vinha, edique a homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar, erga a voz, cante. Vinde também vós a minha vinha. Vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar. Graças e louvores sejam dados a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Você presente aqui no santuário, que porventura não tenha ainda conseguido comungar, pode depois se dirigir à Capela do Santíssimo, para que você possa receber a sua comunhão. Oremos, infundir em nós, Senhor, o Espírito do vosso amor, e fazei que vivam sempre unidos os que saciastes com o único pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento da nossa consagração. Voltemos o nosso olhar, o nosso coração, a pequenina imagem da nossa Rainha e Padroeira. Vamos estender o nosso braço e renovar a ela a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Abençoai-me, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Nossa Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro, Abençoai-me, ó Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Agora bem forte, bem bonito, vamos saudar a nossa Mãe com uma salva de palmas. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Mais forte, mais bonito! Viva Jesus Cristo! Viva! Muito obrigado a você, querido Romeiro e Romeira de Nossa Senhora, Que conosco participou desta celebração e que rezou conosco, Aí da sua casa, através do Aparecida ao Vivo. Tenhamos todos um domingo abençoado. Cantemos o nosso canto final. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos.